Eu não vou comparecer, por uma razão. Eu vou quantas vezes o João Dória me convidar para a casa dele, aliás, já tive mais de uma vez lá. Nós somos muito bem recebidos. Eu passei uma procuração simbólica para o presidente Baleia Rossi para decidir quais são os critérios que vão ser adotados nessa escolha do candidato do Centro Democrático. O Bivar estava no exterior. Eu tenho compromisso, tenho que correr, inclusive, daqui, porque eu tenho um compromisso e não podia comparecer. Mas entendo agora que quem tem que escolher esses critérios são os presidentes dos partidos que têm a legitimidade para sentar de forma imparcial e dizer que os critérios vão ser esses. E aí Obrigado.